Fala galera, beleza? Aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleito2. Galera, sem muita enrolação, porque eu tenho vergonha na cara. Então nessa rodada eu não vou pedir inscrito, eu não vou pedir pra você deixar seu like, eu não vou pedir pra você se inscrever no canal e nem seguir as redes sociais, eu vou ao que interessa. Mais cedo eu pedi pra galera me mandar algumas simpatias pra tirar a zica que eu tô pra acertar capitão. Então é o seguinte, duas pessoas me mandaram uma simpatia muito parecida, tá? O Olavo mandou e a Marcela, eles mandaram simpatias parecidas, mas eu vou resumir aqui. Eles falaram, Gle, tem pessoas que tem a cueca da sorte na hora de assistir jogo do time do coração. Pegue os jogadores ou capitão que você acredita que vai imitar e coloque na cueca na hora de gravar o vídeo. E assista os jogos com eles na cueca que isso vai dar certo. Bom, galera, como aqui não tem impressora, olha quem tá aqui. Olha aqui, meus meninos. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique. Sinto muito, meus queridos. Peraí que eu tô de calçadinhos. Pronto, simpatia feita, eu vou gravar e aí eu vou imprimir as fotos bonitinhas e daí no dia do jogo, quinta-feira, eles estarão aqui ó, na cueca do papai. Galera, chega de enrolação, vamos ver se vai dar certo essa simpatia, bora pro vídeo. Pessoal, lembrando do nosso parceiro Catimba, tá aqui a maior liga do Brasil por rodada, Catimba Scores. Já tem 3.154 times inscritos, então não fique de fora. O link está na descrição do vídeo, é só você ir lá e se inscrever. Cara, eu tô tentando atualizar, mas o negócio não vai. Agora eu acho que vai atualizar aí 3.722 times, já entrou mais 500 times aí. Então não perca tempo, o link está na descrição do vídeo. Vai lá, não deixa pra última hora, as inscrições até amanhã, às 22 horas, tá? Então corre, não deixa pra última hora, vem fazer parte e disputar a maior liga por rodada do Brasil. Eu tenho vergonha na cara, mas eu tenho um time. Eu vou mostrar a minha pontuação, porque assim, eu não tenho 2, 3 times, eu tenho 1 time. Ele bom ou mal, eu mostro aqui e ele foi mal. Caralho, eu perdi quase 10 cartoletas, fechei 58.08. Ó, Rony! Tá de parabéns, Michael! É, Dudu! E o Bruno Henrique? Duas rodadas eu descalei, Bruno Henrique. Mas beleza, beleza, Bruno Henrique, beleza. Vamos que vamos aqui, vamos pro meu time. Então, galera, nessa rodada eu vou no 4-3-3, cara. Goleiro, eu já vou começar pelo do Flamengo, vou com o Diego Alves. Tá desvalorizado, eu perdi 10 cartoletas. Eu já tive um pouquinho de dificuldade pra escalar agora. Eu vou com o Diego Alves. Tá aí, ó, preciso que o Diego Alves pontue bem, fez só 0.40. Não foi bem nessa última rodada, mas também o Corinthians, eu acho que deu um chute e foi gol. E aqui é clássico contra o Botafogo, o Botafogo também deve sair um pouco pro jogo. É um jogo perigoso, mas o Diego Alves tá em boa fase, vai ser o meu goleiro. Eu sei que alguns já vão falar do Tadeu, do Everton, só que eles estão muito valorizados. Então, pra mim, nesse momento não é viável, até porque eu já tive um pouquinho de dificuldade pra escalar esse time. Porque acima de 170 cartoletas é o ideal pra você tá navegando e poder escalar o time do jeito que você quiser. Mas o Diego Alves, ele vai ser meu goleiro, até porque a base do meu time vai ser, inevitavelmente, Grêmio e Flamengo. Na zaga, galera, eu estou vindo com o Pedro Jeromel. Pedro Jeromel, o grande Pedro Jeromel. Estará no meu time, também tá bem valorizado. Jogo dentro de casa contra o CSA. Espero muito que ele mantenha o SG. Até por isso, eu estou dobrando com o Kahneman na zaga aqui. Os dois defensores do Grêmio. Grêmio que tá numa boa fase, encostou ali no G4. Então, esse daqui vai ser o meu sistema defensivo aqui. Goleiro do Flamengo, dois defensores do Grêmio. Meu treinador, por sua vez, não vai poder ser o Jesus. Faltam cartoletas, também não o Renato Gaúcho. Faltam cartoletas. Mas esse cara que tá vindo pontuando bem, ou pelo menos pontuou muito bem na última rodada, 9.48. Que é o Fernando Diniz do São Paulo. Tá oscilando um pouco, mas já tá começando a encaixar algumas pontuações boas. São Paulo joga em casa, sistema defensivo consistente contra o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. Então, tem boas chances também de São Paulo conseguir aí manter o seu nível de pontuação. Principalmente o Diniz. Nas laterais, vamos lá. Meu primeiro lateral, Marcos Rocha aí voltando. Ó o Jorge também. Meu primeiro lateral vai ser o Reinaldo do São Paulo. Vou com o Reinaldo novamente. Evidentemente estará aqui no meu time, batedor de pênalti. Mas não tá batendo falta como o Daniel Alves. O Daniel Alves que eu acho que saiu no intervalo nesse último jogo, né? Ele já tinha dado uma assistência. Mas eu vou com o Reinaldo. E meu outro lateral vai ser o Felipe Luiz. Foi poupado nesse jogo. Me lascou no Catimba. Eu fiz 107 no Catimba. Poderia ter sido melhor se ele tivesse jogado. Então, eu estou indo aí com o Felipe Luiz. Ele vai compor a minha outra lateral. Então, são dois defensores do Grêmio, dois do São Paulo. Espero de verdade que segure o SG. Não leve gol. Porque isso vai ajudar bastante na pontuação. No meio campo, o Arrascaeta eu não abro mão. Tá aqui o Arrascamito. Tá oscilando um pouquinho agora. Mas ele tá aí no meu time. Eu não abro mão do Arrascaeta. Tem o Carlos Sanches também jogando fora de casa. Foi muito bem o Sanches. Vem de duas pontuações muito boas. Mas eu quero lembrá-los que ultimamente o Sanches fora de casa, o São Paulo tem poupado. Não sei porquê. Mas por duas vezes isso já aconteceu. Meu outro meio campista aqui vai ser o Alisson do Grêmio. Vai ser meu outro meio campista aqui. Alisson do Grêmio. E meu outro meio campista vai ser o Maicon, batedor de pênalti. Bem desvalorizado do Grêmio também. Vai ser negativo nessa última. Fez 12.40 aqui. Fez 6 aqui. Fez 9 aqui. Aqui ele deu uma negativadazinha. Vai ser o Maicon do Grêmio. O meu outro meio campista. Então o time tá tomando uma forma aí de Grêmio e Flamengo. E no ataque eu não preciso nem falar que eu vou dobrar. Vou dobrar esses cabras. O rei dos clássicos e o Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Não vou deixá-los de fora. Mas o Everton Cebolinha aqui é chover no molhado falar do Everton Cebolinha, né? E aí o time tá aí. O time é Grêmio e Flamengo Futebol Clube. Vai ser esse o time que eu vou nessa rodada. E ponto. É esse o time que eu vou nessa rodada. Seguindo a minha simpatia dos meus meninos que estão aqui. Tanto o Gabigol, a Rascaeta como o Bruno Henrique. E o meu capitão nessa rodada. Meu capitão. Meu capitão. Nessa rodada. É difícil que tenha quatro boas opções aqui, né? Bruno Henrique. Gabigol. A Rascaeta. E o digníssimo Everton Cebolinha. Depois que eu vi o jogo do Botafogo, mamãe. Flamengo aí tem tudo pra passar carreta. Mas é clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa. Mas eu também tô bem confiante no Everton Cebolinha aqui nesse jogo contra o CSA. Realmente bem difícil aí fazer a escolha. Mas eu vou colocar o Bruno Henrique de capitão. Por que o Bruno Henrique? Pelo histórico que ele tem de rei dos clássicos, né? Pelo menos eu recebi umas trocentas mensagens falando disso. Mas não só por isso. Pelo momento do Bruno Henrique. Eu já tava apostando no Bruno Henrique. E agora, meu querido, você vai aparecer no meu time até a última rodada do Cartola. Eu já tava apostando nele nas últimas rodadas. Ele tava apontando mal. Nessa eu inventei na live de tirar ele e colocar o Rony. Tomei no meio da testa. Mas vamos aí de Bruno Henrique. A base vai ser Grêmio. A base vai ser Flamengo. E esse vai ser o time. Esse time é que ele tá custando 168.27 cartoletas. Vai ser o time que eu vou mandar pra campo aí nessa rodada. E eu tenho certeza que vai sair a zica de capitão nessa rodada. Vai sair. Eu tenho certeza que vai sair. Eu tenho certeza. Beleza, galera? Forte abraço. Tamo junto. Ah, lembrando vocês. Importante, galera. Lembrando vocês que é importante. Amanhã já tem rodada da UEFA Champions League. Ligue lá no Rei do Pitaco. Então, baixa o app Rei do Pitaco. Entra lá na sala Gleito 2. E vem participar da liga da UEFA Champions League. Liga paga, tá? Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL